Galera, olha só uma dica aqui, uma dúvida bem comum que acontece e alguns alunos não conseguem resolver é isso daqui, você tem uma listbox e eu quero trazer esses dados aqui para essa listbox de forma dinâmica então eu cliquei no botão, ele carregou, beleza agora, quando a pessoa troca de planilha, vem para uma outra planilha, por exemplo clica no botão, os dados não vêm, os dados daquela planilha não vêm para cá porque eu troquei de planilha, isso aqui acontece porque a pessoa não conhece as propriedades dos objetos que é uma coisa que a gente sempre está ensinando aqui no nosso curso então vamos fazer aqui esse código exemplificar para ver isso do começo então eu tenho aqui uma listbox, ok, esse botão vai carregar a planilha, a listbox através da planilha então eu escrevo listbox1, que é o nome daquela listbox, .rollSource, que é a propriedade que vai colocar a informação qual que é o argumento aqui que eu coloco, o que eu tenho que colocar aqui, um texto, aqui eu coloco um texto, uma string que representa um endereço, então se eu escrever assim, a1, por exemplo, j18 que é justamente esse intervalo aqui, a1, j18, o que ele vai fazer? ele vai carregar na minha listbox o que está em a1 e j18 repare que eu não fiz aqui nenhuma menção a planilha, apenas a1, j18 se eu troco de planilha e coloco assim, esse código, ele vai colocar aqui também os dados de a1, j18 como eu não fiz nenhuma, não mencionei qual planilha é, ele está pegando o endereço da planilha ativa só que você não faz isso, você vem aqui e coloca range a1, por exemplo, range a1, de forma dinâmica .currentRegion, ou seja, o que é o range a1 .currentRegion? é basicamente você clicar na célula a1, apertar o ctrl T, vai pegar todo esse intervalo aqui o ctrl T, ou ctrl asterisco, lembrando que esse asterisco é um teclado numérico isso aqui é o currentRegion da célula a1 .address, o que esse .address vai trazer? essa propriedade, vai trazer o endereço de tudo isso daqui então eu vou copiar isso daqui, ctrl C, e vou colar aqui já até tinha feito antes olha só, isso aqui é uma coisa que você tem que aprender a fazer também use a janela de verificação imediata, aperte a tecla ctrl G ou venha em exibir, janela de verificação imediata para você poder entender o que o teu código está fazendo esse ponto de interrogação vai fazer com que ele plote aqui embaixo o resultado desse código aqui, que é justamente a1, j18 que era o que eu tinha colocado antes então isso aqui vai colocar exatamente na minha listbox o endereço de a1 até j18 a vantagem de usar isso aqui é que se eu colocar mais informações aqui por exemplo, um monte de a eu não preciso mexer no código porque automaticamente ele vai incluir lá embaixo essas letras a, beleza? claro, aqui está colocando a1, j19 agora que era o que eu tinha colocado antes se eu trocar de planilha, vai acontecer a mesma coisa ele vai pegar a1, j19, porém da planilha ativa não fez nenhuma alteração aliás, nesse caso aqui nem é a1, j19 aqui é só a célula a1 mesmo que é só essa linha, está preenchida mas eu quero que ele pegue da planilha 1 independente de onde eu esteja então o que as pessoas fazem e não entendem é isso daqui, elas escrevem lá planilha1.rangea1.currentregion.address agora sim, estou falando VBA, pegue da planilha 1 da célula 1 agora eu estou deixando claro que eu quero da planilha 1 você executa aqui funciona normal ok porém quando você vem para outra planilha o que vai acontecer? não trouxe também vou clicar aqui ele não trouxe também só que você percebe que tem aqui algumas coisas estranhas o que aconteceu aqui esse código aqui planilha1.rangea1.currentregion.address o que ele está retornando para mim? vamos na janela de verificação imediata e vamos colocar ele aqui esse código retorna para mim o que? a1, j19 perceba que o que esse código retorna de valor é apenas o mesmo endereço que ele já retornava antes entendeu? aqui não tem nada dizendo que é da planilha 1 a diferença é que quando você está em uma planilha que é a planilha 2 por exemplo e executa esse código ele vai trazer o intervalo lá da planilha 1 que é do a1, j19 ele vai trazer ele vai vir aqui ele capturou esse intervalo e me devolveu independente de onde eu esteja porém aqui ele não coloca aqui a planilha 1 então quando eu estou na planilha 2 por exemplo e executo esse código aqui ele vai lá na planilha 1 pega o intervalo que é esse cara aqui e coloca aqui entendeu? é isso que ele faz é isso que ele faz então como eu estou na planilha 2 ele vai pegar esse intervalo da onde? da planilha 2 que é isso daqui um monte de célula vazia cliquei aqui ele colocou aqui ele pegou o intervalo o endereço da planilha 1 porém está puxando na planilha 2 aplicando na planilha 2 é isso que confunde todo mundo e ninguém entende como que resolve isso daqui? bem simples eu poderia fazer esse vídeo aqui em um minuto e explicar a resposta mas aí você não entenderia e esse não é o meu objetivo você sabe que aqui na VBA Academy eu explico tudo absolutamente tudo que você precisa saber para entender o código você vai fazer exatamente como se vinha fazendo então planilha 1 ponto range a1 olha lá range a1 ponto current region ponto address porém essa propriedade address ela tem parâmetros olha só vários parâmetros aqui um deles é esse aqui external eu vou dando vírgula até ele ficar negrito external e aqui eu coloco true quando eu coloco isso daqui eu estou dizendo para o VBA pegar o endereço me retornar o endereço mas com a planilha já com o nome da planilha então se eu der um ctrl c aqui agora e executar aqui vou dar um enter olha o que acontece ele vai trazer o nome da pasta o nome da planilha e o endereço esse external igual a true é o que faz toda a diferença agora se eu executar esse código aqui ele vai trazer os dados dessa planilha da planilha da planilha aqui na planilha 1 ele vai trazer os dados da planilha 1 e se eu trocar de planilha e executar ele vai trazer os dados lá da planilha 1 também porque agora eu estou dizendo para o VBA pegue os dados pegue o endereço da planilha e traga também os dados daquela planilha colocando esse external aqui igual a true se não quiser ficar apertando vírgula, vírgula, vírgula até chegar no external você pode escrever o parâmetro escreve certinho external daí dois pontos igual quando eu dou dois pontos igual ele já fica negrito lá também igual a true uma outra forma também funciona igual beleza então dessa forma você pode estar em qualquer planilha ativa você pode até ocultar se quiser essa planilha aqui que ele vai continuar trazendo os dados ok